Pessoal, aqui também foi feito um pequeno alargamento aqui na pista, com esse quica de nada. Já que eles tinham que fazer essa pista aqui em curva, por debaixo do viaduto, eu acredito que o engenheiro aqui, o erro total do engenheiro foi o seguinte. Tínhamos que fazer pistas mais largas aqui, pelo menos 1,20m de cada lado mais larga, né? Será que iria encarecer tanto o projeto? Quem faz isso aqui não poderia esticar isso aqui dos lados, mais 2,40m? Ó, meu carro, minha caminhonete passa aqui tranquila, agora eu quero ver esses caminhões, ônibus, né? Bitrens, tritrens... Vamos lá na outra ponta.